Enquanto você se esforça pra ser o sujeito normal e caseto do mal É o doce relato aprendendo a ser o sujeito normal e caseto do mal É o doce relato aprendendo a ser o sujeito normal e caseto do mal É o doce relato aprendendo a ser o sujeito normal e caseto do mal É o doce relato aprendendo a ser o sujeito normal e caseto do mal Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir Por não ter onde ir Outra banda me amado fez vocês Música Mais fora! Só vocês! Música 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 Dessa música Guita Gabi As vezes você me pergunta Por que eu sou tão amado Não falo de amor, de nada Nem vivo Só de amor e amado Você pensa em mim toda hora E comigo me gosta e me deixa Talvez você não me lembra Mas hoje eu vou me mostrar Eu sou a cruz da estrela Eu sou a cor do ar